Bom, e a gente volta a falar sobre a Operação Icuia, né, pois é, poxa vida, a Operação Icuia, foi toda... Bom, a investigação do DEIC aqui da cidade de Bauru, né, 19 mandados de prisão, né, de busca-apreensão, tinha de prisão também, lá no Mato Grosso do Sul, e neste exato momento você vai ver a reportagem completa, especialmente para você, vai. Uma operação conjunta entre a DRE, a Polícia Civil aqui de Mato Grosso, o DEIC de São Paulo, para buscar, aprender carros, veículos que foram alvos de um golpe, de uma quadrilha, pela internet, clonava anúncios, um golpe antigo que voltou ativa com mais de 20 vítimas só na região de Bauru. E a operação ainda em andamento, já com 7 pessoas presas, e nós estamos ao lado da doutora Juliana Chiquito Palhares, aqui da DRE, que tem detalhes a respeito dessa operação conjunta, que identificou e prendeu os integrantes dessa quadrilha, né, doutora? Doutor Clédson, né, meu colega lá de Bauru, e numa investigação do DEIC de Bauru, eles identificaram essas vítimas de estelionatos, cujos intermediários aqui eram todos aqui com contas bancárias, endereços aqui do Mato Grosso, especificamente Cuiabá, Verzea Grande e Barão de Melgaço, então pediu o apoio aqui da DRE para o levantamento, para a identificação dessas pessoas, confirmação de dados, e a DRE, então, deu todo esse auxílio, e agora, no momento da deflagração da operação, demos o apoio operacional com outras unidades também da Polícia Civil, e tivemos o êxito aí da localização e prisão de 7 indivíduos, a arrecadação de diversos celulares, valores em dinheiro, veículos, e aí vamos finalizar os trâmites legais aqui, os interrogatórios, para os colegas de Bauru aí retornarem com todos os elementos arrecadados aqui em Cuiabá. Obrigado, doutor. O doutor Clédson vem com a sua equipe lá de Bauru para essa operação, um golpe que não é novo, e que, infelizmente, doutor, só cai nesse golpe as pessoas que veem facilidade, que tem ganância, porque o preço do veículo cai significativamente, a pessoa acaba caindo no golpe, não? Sim, infelizmente, nessa investigação longa, uma longa investigação, difícil, com os recursos à disposição da Polícia Civil, verificamos essa organização aqui, sediada em Cuiabá e cidades circunvizinhas, e como você falou, infelizmente, eles acabam colocando em contato o interessado em vender, o interessado em comprar, para um valor que vai vender um valor abaixo, né? Então, a pessoa, a grande realidade é que eles colocam contas de terceiros para que sejam feitas essa transferência, e as pessoas, naquela ânsia de fechar um negócio num valor realmente abaixo de mercado, acabam não tendo essa percepção, né? Uma mínima consulta já verificaria que aquele CPF, inclusive de outro estado, né? Muitas aqui, as conteiras, como a gente fala, sediadas aqui no estado, mas, para a gente, um sucesso, né? A operação, contando com todo o apoio aí da Polícia Civil aqui do Mato Grosso, e, obviamente, esse é o caminho, né? Esse intercâmbio de informações, as polícias civis aí de todo o Brasil, fortes, unidas nesse combate à criminalidade, e, melhor, recuperando esses bens que a gente pode, dentro de uma decisão judicial, acabar minimizando o prejuízo dessas várias vítimas, e queremos crer que não só na nossa região, né? Nós focamos o trabalho em cima das vítimas, mas esses indivíduos agem aí no Brasil inteiro. Obrigado, doutor. Doutora, para encerrar, fico alerta, né? Para as pessoas que veem o anúncio, né? Principalmente no famoso site OLX. Muito cuidado, porque esses anúncios são colonados. Quando o preço está muito abaixo, tem que desconfiar. Sim, sempre, né? Não é um preço de mercado, a pessoa deve desconfiar, se cercar de todas as cautelas, antes de fechar o negócio. E agora os investigados aí serão apresentados à audiência de custódia, onde será deliberado aí sobre o caminho deles até as unidades prisionais aqui da capital. Você vê nas imagens do cinegrafista Aguinaldo Gomes o momento em que uma das equipes está retornando para a base da Delegacia de Repressão, entorpecentes ADRE em Cuiabá, e com mais um preso. Haviam sete presos nesta operação, e aí no camburão da viatura está mais uma mulher. Lembrando que uma delas estava no Rio de Janeiro ontem, postou fotos, inclusive, de biquíni na praia, ostentando com o dinheiro do crime. E mais uma mulher agora presa nesta operação em Cuiabá, em conjunto com o DEIC, a Polícia Civil de São Paulo, com golpistas que aplicavam golpes pela internet, usando de um aplicativo para clonar anúncios de veículos.